Unicon Zombie Apocalypse E lembrando, próximas construções, Craft Girls Claro que entre essas construções irão aparecendo outras Por exemplo, vou tentar fazer uma nova farm do Davi Uma farm de ouro do Davi, que é um pouco diferente que eu ensinei recentemente Poderão sair umas outras construções Mas o foco principal, por enquanto, serão as Craft Girls Mas enfim, vamos lá começar Bom, vou começar por decorar esta parte aqui Não tem apenas uma janela ali, uma janelazinha ali Vou começar por decorar esta parte Bom, para começar a decoração é bem simples Vocês vão pegar aqui, ó, numa escada Aqui, ó, falta uma coisa, vocês vão pegar estes dois blocos aqui também Que é porque vocês vão ter que fazer o seguinte Vocês vão colocar uma escada invertida aqui, ó, assim Se vocês não acabassem, vocês não iam conseguir sair, ok? Então, tenho que quebrar estes dois aqui também Bom, depois que coloquei ali a escada invertida na frente Vou colocar aqui, ó, vou colocar aqui uma bancada de trabalho Vou colocar uma estante aqui e mais duas aqui Agora, vou fazer o seguinte Vou colocar um tronco de pinheiro descascado aqui, ok? Deste lado, eu vou meio que preencher aqui com estantes É, deixa eu ver exatamente, é É, é exatamente isso Uhum Bom, agora aqui, ó, na frente, falta uma coisa Vou colocar aqui no atrelo Na frente deste bloco tem um atrelo, ok? Do lado de cada um dos atrelo Do lado do atrelo tem dois alçapões levantados Aqui, ó, tem dois alçapões para baixo Deste lado Aqui, ó, há uma outra coisa Vamos ter que quebrar aqui, ó Vamos ter que quebrar aqui esta linha Vamos ter que quebrar esta linha aqui também Porque, ó, que aqui Tenho, ó, uma escada invertida Assim, ó Olha aqui, ó, nesta direção uma outra escada aqui Vamos colocar também este ato E ali tem um baú, ok? Vamos ter que quebrar aquela linha, ok? É mesmo que ser E na verdade, o telhado, ele é uma linha acima, ok? Ele é uma linha acima, ok? Por colocar o telhado um pouco abaixo As vezes não é fácil memorizar tudo, ok? Mas se eu errar em alguma coisa Eu sempre volto aqui para corrigir, ok? Vamos tirar aqui, ó Por enquanto, vamos tirar aqui estes telhados aqui todos Vamos tirar aqui tudo Nós colocamos a baixo Vamos tirar aqui Depois quando terminamos a decoração Eu digo onde seria Ó, eu digo onde seria Os locais corretos para colocar o telhado Por enquanto Vamos deixar assim para fazer a decoração toda E depois vemos onde é que de facto tem que vir o telhado Mas bem Agora com isto feito Vamos ficar aqui no baú que eu tirei Por causa do telhado Vamos colocar o baú aqui Agora Nós vamos ter que fazer o seguinte Usado o tronco de pingueiro descascado Vocês vão colocar Deixa eu ver onde é que é É exatamente isto Ah, primeiramente vou colocar aqui no barril Vamos colocar aqui um barril em cima Um barril aqui e um outro aqui Ok? Um barril ali e um outro aqui Estão a ver meio que um de cada lado deste tronco de pingueiro Aqui tem uma tier Ok? Coloca uma tier ali Não sei porque eu apertei shift Mas bem Agora com isto aqui feio Vocês vão colocar aqui ó Dois blocos de pingueiro Uma escada De cada lado Do barril Agora aqui ó O pingueiro descascado Coloca um aqui A ver um ali Vamos colocar um outro aqui É exatamente isto É assim e assim Agora Vão ter que colocar Mais um aqui Um outro aqui Em cima Das escadas Vão colocar Uma escada Aqui de cada lado E uma laje ali no meio Vamos só colocar aqui na laje de pingueiro Que esta janela foi praticamente meramente decorativa Vocês quase nem conseguem ver através dela Mas bem Aqui em cima Vocês vão colocar Aqui ó Dois troncos Vão colocar aqui ó Vão colocar aqui Um bloco Do pinheiro Estes três aqui Estes três em cima Podem colocar qualquer bloco Ok? Qualquer bloco só para servir de apoio Vou colocar aqui três estados Isto aqui são só blocos de apoio Ok? Vou colocar três escadas aqui na frente Já posso Retirar estes E agora sim Já fizemos esta decoração Já sabemos Onde é que vai Cada parte da decoração Vamos só tirar isto daqui Eu por enquanto vou soltar aqui uma pequena limpa Aqui nisto ó Limpa, limpa Por enquanto Vamos só ficar com estes materiais E agora sim Agora sim Vocês já sabemos onde é que temos que fechar ó É aqui ok? Vamos fechar aqui Vamos fechar aqui Ou seja, vamos colocar aqui meio que dois na diagonal Ok? Colocamos um aqui E um outro aqui E agora aqui vocês vão levantar dois Ok? Era isso que eu tinha errado Vão levantar dois Aqui Ok? Vão levantar dois aqui Assim E aqui em cima E aqui em cima Vão levantar Vão fechar aqui com os três O que significa que o espaço aqui já ficou bem mais reduzido Então eu não sei se daria para fazer ali alguma coisa É melhor vocês cobrirem todo o espaço Ou deixarem bem iluminado Se para não ali nenhum mob E agora sim As divisões estão feitas da forma correta Vamos fazer aquele mesmo padrão Usando a terracota castanha Quebrando aqui de forma aleatória Colocando ali a terracota castanha Vão ver? Assim Colocar mesmo aqui ó Vou fazer o mesmo aqui deste lado Quebrei ali do lado de fora para quem quer Vamos quebrar aqui assim Colocar ali a terracota Aqui Pronto Agora sim Está corrigido Ok? Está corrigido esse pequeno erro Só falta aqui ó Falta quebrar aqui ó Esse mesmo padrão aqui em cima Assim Pronto Está feito Está corrigido Está tudo ok Bom vamos agora Agora se decorarmos esta parte falta vamos só fazer uma coisa Vamos pegar aqui no estandarte branco O estandarte branco é naquilo anda Aqui é o estandarte branco E vão precisar De Não é vorante É corante Vão precisar De dois corantes brancos É Dois corantes brancos Um corante ciano Não na verdade são dois corantes ciano e um corante branco E Um corante preto Vocês vão vir aqui no tier Colocam Estandarte branco Corante ciano O que vão colocar aqui E vão selecionar Esta opção Aqui em baixo Ok? Esta opção aqui Coloca ali de volta Com o corante branco Mas agora vão selecionar esta Também que é para ficar Meio que um branco um pouco mais carregado Coloca ali de volta Com o corante ciano novamente Vão selecionar esta diagonal aqui Ok? Esta diagonal aqui Coloca ali de volta E com o corante preto Tocam aqui as bordas E já temos meio que Aquele standard que ele utilizou Que suponho que seria para simular algum espelho Direi eu Mas bem Está aqui o banner que ele utilizou Ele é feito desta forma E agora vamos decorar Fazer aqui a cama Para fazer a cama Vocês vão fazer o seguinte Colocam aqui ó Uma linha De madeira de pinheiro descascada Ok? Agora aqui ó Usando o As tábuas de pinheiro Vocês vão colocar aqui meio que um T aqui deste lado Vão colocar aqui um outro T deste lado Mais um bloco Aqui no meio Vão colocar um outro bloco aqui Que estes três vão servir só depois Estes três são blocos de apoio Vão colocar também Bloco É Bloco só nestes aqui Agora vou pegar aqui no outro pinheiro Colocar nos restantes Ok? Contornando aqui a janela Ou bem Contornando aqui a janela Aqui em cima vão colocar Três escadas Ok? Agora com esta parede feita Vamos fazer o seguinte Vão meio que pulando um Vão colocar aqui ó Vão colocar ali as camas Ok? Colocando ali estas três camas Vocês vão colocar Vamos só verificar aqui É Vocês vão colocar aqui ó Alçapão Que é alçapão de pinheiro Vocês vão colocar um Um Dois Três Ok? Meio que aqui nas laterais da cama Um Dois Três Um Aqui E levanta Agora Vão colocar aqui dois E levantam Colocam aqui dois E levantam Colocam pinheiro Um de cada lado E agora vão colocar Um baú Um baú de cada lado também Aqui ó No tronco da esquerda Vocês vão colocar Três pepinos E no lado direito Colocam um vaso Um fungo distorcido Outra coisa que eu vi ó Tem um vaso aqui Que eu não cheguei a colocar Tem um vaso E aqui tem uma escada invertida assim ó Tem uma escada invertida assim Desta forma E aqui tem um vaso E aqui Mais Três pepinos Bom Agora outra coisa que falta aqui em cima É o seguinte Vamos apagar isto aqui tudo Vamos pegar aqui na corrente No lampião No parril No quadro E no quadro É isso mesmo Aqui assim Vamos colocar Três barris Aqui Vamos colocar um quadro De dois por dois aqui Qualquer um Aqui eu vou colocar um barril só Para que saia aqui um quadrado De dois por dois Na verdade É que sejam os dois diferentes E agora aqui vocês vão fazer o seguinte Um quadro de dois por dois aqui Um quadro de dois por dois aqui Aqui a mesma coisa Um de dois por dois E um de dois por dois Ok não Tem que ficar muito Tem que ficar escolhendo muito os quadros Pode ser qualquer um Agora aqui a parte de cima Só falta Na parte de cima falta só uma coisa Aqui ó Na frente do quadro Nós vou colocar uma corrente Aqui na frente deste quadro Do lado direito Com um lampião Aqui ó Colocamos aqui nesta linha Vamos ver aqui nesta É colar um Corrente Com um lampião E agora aqui em cima Estou a ver bem o bloco central Nós vou colocar duas correntes E mais um lampião Que a decoração aqui em cima Ela está terminada Só nos falta decorar aqui a sala Aqui em baixo Bom para fazer a decoração da sala Vamos fazer o seguinte Vamos colocar os lampiões todos Ó Aqui ó Vamos colocar uma corrente Com um lampião É exatamente Tem ó Aqui no meio Mais uma corrente Com um ou outro lampião É isso mesmo Vamos pegar aqui também O nosso sapão de pinheiro Que nós vamos utilizar já já Vamos colocar uma corrente Aqui Estão a ver que eu não tenho este alçapão Que será das escadas Vou colocar uma corrente Aqui Nesta parte Aqui bem no meio Vocês vão fazer o seguinte Coloca um alçapão Aqui neste bloco Na linha de baixo E uma corrente em baixo Deste alçapão Vamos fazer a mesma coisa Aqui Aqui E aqui Vamos ver onde é que tem mais corrente E mais lampião Deixemos só verificar Deixemos só Verificar aqui Nas minhas ambitações Acho que é só isso Hum 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 É É só isso Bom Agora com o quadro Vocês vão fazer o seguinte Vou colocar aqui Um barril Um outro barril aqui Isto é só Um bloco Para impedir que o quadro Fique Para impedir que o quadro Para impedir que o quadro Fique para estes lados Então sem os barril ali a crescer Para ficar com Um quadro de 4x2 aqui Colocamos ali Dois quadros Dois quadros Dois quadros Vamos tirar esta lista De três Agora vamos pegar Nas quintes Vamos pegar aqui Ó Nasaleia Florescente Vamos precisar Da bancada De trabalho Vamos precisar Bloco Pinheiro Escadas De carvalho Escuro Vamos precisar Mais uma vez Do alçapão De pinheiro Vamos precisar Da moldura Da fogueira Da fogueira Aqui Vamos precisar Do tapete E o tapete Branco Bom Para fazer aquela decoração Da mesa central Mas antes Ah Vamos fazer o seguinte Aqui uma mesa Uma bancada de trabalho De cada lado Alçapão E levanta Aqui Embaixo desta corrente Colocam a zaleia Aqui também Aqui Colocamos a zaleia nestas três Que é debaixo desta azaleia Que é meio que Do lado direito Ou aqui Do lado direito Vocês vão colocar Três Lembra? Dois alçapões Aqui um de cada lado E nesta aqui Vocês vão colocar Um alçapão Aqui E um outro Aqui Estão a ver? Alçapão em Nivelações diferentes Debaixo deste Que está Um pouco mais para cima Vocês vão colocar Um baú Que eu não peguei Deixem-me pegar aqui no baú Assim Vou pegar aqui Vou colocar ali Um baú E Embaixo da folha Um tronco de pinheiro Descascado Deste lado Vocês vão colocar Um vaso Vamos pegar aqui no vaso Colocar um vaso aqui Do lado direito É só isso Agora só nos falta fazer A mesa central Bom Vocês vão fazer o seguinte Indo aqui Ó Desta Desta varanda Vocês vão pular um Coloca bloco Um, dois, três Um, dois, três E mais um aqui Com a escada De carvalho escuro Vocês vão colocar Aqui neste lado Do três Estão vendo este lado três Um de cada lado Vão colocar a moldura Na frente das escadas Com o tapete preto Vocês vão colocar aqui Aqui Vou colocar entre as escadas Aqui e aqui também Só que aqui atrás Um tapete branco Ok? Assim desta forma No meio Tem três Fogueiras E agora Vem a parte Que eu falei que iria sugerir Iria dar uma sugestão Três alçapões Que eu adicionei Estou a abrir aqui as fogueiras A minha sugestão É esta Colocar aqui Alçapão Para tapá-las Para as fogueiras não ficarem Expostas E basicamente Este foi o detalhe Que eu decidi adicionar Vocês podem fazê-lo Ou não Ok? Vai muito depender Do que vocês querem Bom e para terminar A decoração Até porque não tenho Muito mais o que fazer Já está quase tudo Quase Vamos só passar aqui O alçapão para aqui Nós já só vale usar O alçapão E a porta de pinheiro Fazemos um fogueiro Aqui nestas escadas Vocês vão colocar aqui Um, dois, três Quatro alçapões Vamos levantar aqui tudo E meio que na frente Da escada Vocês vão colocar Dois alçapões E Uma porta Assim Vão a ver? É para vocês conseguirem Entrar e sair E agora aqui Neste alçapão Vocês vão colocar Provavelmente duas portas Assim E a decoração Ela já está Toda terminada Terminamos agora Aqui a casa Do Nath House Tanto por fora Quanto por dentro Vejam só Como ficou O resultado final Ficou Igual A construção dele Igual E agora sim Temos todas as construções Da Ilha de Irmandade Aqui no canal Mas então é isso Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado E Tchau Tchau